Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto doce de café Galera, hoje eu vou preparar esse risoto de café que fica incrível Na realidade, ele é bem parecido com o arroz doce que a gente está acostumado Mas aqui no lugar eu estou usando o arroz para risoto Vou colocar café também, e aí vai leite, creme de leite E cara, tudo isso vai caramelizando assim, esse açúcar vai caramelizando Dá um sabor incrível para o risoto Eu fiz também uns amarejos, que é aquele biscoitinho de amêndoa delicioso E joguei aqui em cima, que é para dar aquela crocância Então você imagina que delícia que não está isso aqui, né? Para preparar essa receita você vai precisar de arroz para risoto Leite, creme de leite, açúcar, conhaque, manteiga, essência de baunilha Café, clara de ovo, farinha de trigo e canela Eu vou começar colocando leite para esquentar E esse leite a gente vai usar da mesma forma que a gente usa o caldo Quando a gente faz o risoto A gente vai colocando aos poucos no risoto E agora eu vou misturar E vou deixar aquecer até o açúcar derreter E aí a gente vai deixar ele aqui de lado Para preparar o nosso risoto Bom, enquanto eu deixo o meu leite esquentando Eu já vou preparar o meu amarete Que é super simples de preparar Então eu vou pegar aqui a minha farinha de amêndoa Vou colocar no processador Junto com o açúcar e com as claras Delícia! Então pessoal, agora eu vou adicionar aqui a farinha E a farinha é só para dar liga mesmo Para a gente conseguir modelar os biscoitos Então vai adicionando aos poucos Eu vou adicionar mais ou menos umas duas colheres de sopa No máximo de farinha E agora com duas colheres eu vou fazendo as bolinhas dos meus amaretes Vou colocar aqui na minha forma Que já está untada com manteiga Para não grudar Você pode fazer com a mão Ou com bico de confeiteiro Do jeito que você preferir E o legal é que esses biscoitos rendem Você faz aí Um pouquinho Já vai dar Bastante biscoito E cara, se você for no mercado Ver o preço desse biscoito É bem caro E agora eu vou levar para o forno já pré-aquecido A 180, 200 graus Por mais ou menos uns 20, 30 minutos Até ficar dourado Meu leite já esquentou Os amaretes já estão no forno Então agora eu vou começar a preparar aqui o risoto Então eu vou começar colocando um pedaço de manteiga na minha panela Até derreter Aí eu adiciono o arroz Vou dar uma fritadinha no arroz E aí eu vou adicionar o conhaque Para dar uma deglaçada Já derreteu Vou adicionar o arroz Deixar o arroz esquentar aqui na panela Dar uma fritadinha nele E a gente já adiciona o conhaque Vou deixar Dar uma evaporada no álcool Porque a gente só quer o sabor do conhaque Não quer o álcool Depois a gente adiciona aqui o café Vou adicionar aqui o café E a baunilha Eu estou usando a essência de baunilha Mas você pode usar a fava de baunilha E aí você joga as sementinhas aí dentro E agora eu vou deixar Dar uma fervida aqui Vou deixar o arroz cozinhar um pouquinho no café E conforme for secando Eu vou adicionando o leite Que está ali do lado Galera Galera O cheiro que está subindo aqui Assim ó É ridículo de bom Muito gostoso Galera Agora meu risoto está pronto Vou desligar aqui o fogo Olha só como ele está cremoso Que coisa linda Lembra de deixar ele mais líquido Porque a hora que esfria Vai endurecer Não tem como Então deixei ele bem líquido Para não ficar duro Então agora eu desliguei o fogo E vou adicionar aqui Um pedaço de manteiga E aí vou misturar bem E já era Só servir com os biscoitos Que também já estão prontos E aí Que também já estão prontos E aí Que também já estão prontos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar aí seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, aproveita também e clica lá no sininho pra você receber as notificações toda vez que a gente colocar um vídeo no ar. Se você fizer a receita, posta lá no Instagram com a hashtag pastaunroll, já aproveita e me segue por lá também e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!